Mais uma vez, boa tarde, quer dizer, boa tarde, não, belíssimo fim de tarde aqui de fronte da Baía de São José. Estamos aqui naquela que é a segunda mais importante cidade da ilha de São Luís, que é a cidade de São José de Ribamar. São José de Ribamar tem aproximadamente um município de 390 quilômetros quadrados e uma população de 180 mil habitantes, aproximadamente. Esses 180 mil habitantes de São José de Ribamar fazem com que São José de Ribamar seja a terceira mais populosa cidade maranhense. Só perdendo para São Luís, com mais de um milhão e cem, e Imperatriz, com quase 300 mil habitantes. Ribamar já ultrapassou Caxias e Timor, que eram maiores que Ribamar. Então é a segunda maior cidade da ilha de São Luís, o município de São José de Ribamar. Cidade famosa pelo santo padroeiro do Maranhão. Conforme a gente está tendo a oportunidade de ver, a estátua do São José de Ribamar, 17 metros e meio. Uma das maiores estátuas sacras do Brasil. Eu procurei fazer a postagem aqui neste local, porque aqui dá para a gente ver certa estátua do santo, dá para a gente ver ao fundo, não sei se é possível vocês verem aí, mas um dos principais símbolos de São José de Ribamar, que é indiscutivelmente a igreja que homenageia o santo padroeiro. E ao fundo a gente vê a famosa Baía de São José. Eu que tantas vezes já pesquei aí, quando tive o barco de pesca aí no começo dos anos 2000, pesquei demais, peguei muita peixe pedra, oriacica, carapitanga, bagre, bandeirado. Mas o peixe mais famoso aí, pescado aí na Baía de São José, maré está alta, maré de lua. É indiscutivelmente o peixe pedra, daqui a pouco eu vou aproveitar o incêndio para comer um peixe pedra nos bares da Orla lá embaixo. Não sei se vocês estão vendo aí também, há poucas semanas atrás, duas, três semanas atrás, também aconteceu a festa religiosa, que tem um pouco de paganismo também, que acontece no mês de setembro, que é a festa que homenageia o santo padroeiro. Então tá aí, eu procurei esse local, porque nesse local a gente vê os principais pontos turísticos da cidade, que é a Baía de São José, mais ao fundo ali está o porto, aqui nessa região está o terminal pesqueiro, mais ao fundo ali está a praia de São José de Ribamar, aqui está a estátua e lá no fundo a igreja, não sei se está sendo possível vocês verem a igreja, virem aí a igreja de São José de Ribamar. Recentemente eu fiz uma postagem falando sobre o aniversário de São Luís e aproveitei e falei sobre os municípios da ilha na tarde de hoje. Falei sobre São Luís, no aniversário de São Luís, 8 de setembro, falei sobre São José de Ribamar agora nesse instante, há poucos minutos falei sobre o Paço do Lumiar e sobre a raposa e uma outra postagem, menos de 3 meses atrás, eu falei sobre os 50 anos da chegada do homem à lua. E há 50 anos atrás, no dia 20 de julho, o dia que o homem pisou na lua, eu estava aqui em São José de Ribamar com 9 anos de idade, hoje eu estou com 59. Então tá aqui em Ribamar, cidade que gosto demais, mas principalmente no fim de tarde, vim hoje aqui para comer um peixe-pedra, para ver o pôr do sol e para fazer essa postagem. Daqui a pouco vou ali no trapiche, muitas vezes já banhei com maré cheia, mas não sei se hoje tenho preparo físico o suficiente para me atirar do trapiche e nadar naquela região, mas já fiz muito isso aqui outrora. Então tá aqui São José de Ribamar, 180 mil habitantes, segunda principal cidade da ilha de São Luís, terceira cidade mais populosa do estado do Maranhão, São José de Ribamar não é sua sede, tem Moropóia, tem São José dos Índios, tem Panacuatira, tem Jussatuba, são todos distritos de São José de Ribamar, naquela região está Jussatuba, já fiz uma postagem para o meu canal sobre Jussatuba, certo? Gosto muito daqui, já dei aulas aqui nos anos 90, quando foi implantado um dos primeiros cursinhos pré-vestibulares no interior do estado do Maranhão, eu dei aula aqui em 1994, há 25 anos atrás, toda segunda-feira vinha dar aula aqui em São José de Ribamar. Então eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, meus bisavós tiveram casas aqui, meu bisavô tinha uma pequena fazenda ali, num distrito aqui de Ribamar, na entrada da cidade chamada Moropóia. Então eu tenho um carinho muito grande por São José de Ribamar, e fechando essas postagens de hoje com chave de ouro, eu resolvi falar sobre essa cidade, sobre São José de Ribamar, Ribamar, o santo padroeiro de São José de Ribamar, de quem eu sou devoto, já estive ali na igreja, já orei para São José de Ribamar, e nesse dia muito importante de religiosidade aqui no Brasil, nesse fim de semana muito importante de religiosidade, eu vim homenagear aqui São José de Ribamar. E por que esse fim de semana é importante de religiosidade para o Brasil, a frente, por quê? Por quê? No dia de hoje, 12 de outubro, festa da padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida. Amanhã, a festa da padroeira da Amazônia, segundo domingo do mês de outubro, o sírio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. E eu estou aqui diante de São José de Ribamar, o santo padroeiro do estado do Maranhão. Então, essa é a nossa dica no dia de hoje. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber as nossas publicações. Espero que vocês que não são aqui do Maranhão, estão inscritos no nosso canal, tenham aproveitado um pouco daquilo que a beleza dessa nossa cidade religiosa, turística e balneária, que é São José de Ribamar. Um grande abraço a todos. E agora eu vou comer ali embaixo o meu peixe-pedra, lá na orla. Mas antes eu vou visitar também o trapiche, onde eu me atirava alguns anos atrás, na maré cheia, como está agora, e banhava aí na Baía de São José. Um grande abraço a todos, boa tarde e até a próxima.